Olá pessoal, tudo bem com vocês? Tem uma novidade, vocês sabem que eu amo novidade, adoro trazer produtos novos para vocês, produtos com ação diferenciada, com componentes diferenciados. E o Verisol, a gente já trabalha com ele já há um tempo, vocês sabem, só que hoje eu quero oferecer para vocês o que a gente vai fazer aqui, que é o que nós chamamos de Verisol Plus. Por que Verisol Plus? Porque ele tem um a mais mesmo, a mais é diferente de qualquer outro produto do mercado, então é um produto exclusivíssimo aqui da Artifar. A gente vende hoje o nosso Verisol puro, só ele sozinho, o frasco de 100 gramas por 115 reais. O que a gente resolveu fazer para vocês? Então, um algo a mais misturado com o Verisol. Então, além do próprio Verisol, que é aquele colágeno, que você já sabe que tem um efeito muito maior pela forma de extração que ele é feito, né? É dividido em peptídeos menores e isso a gente absorve mais com um efeito maior. A gente também colocou dentro desse pozinho, o tottenato de cálcio, que melhora muito, queda de cabelo, fortalecimento de unha, um silício orgânico, o ácido hialurônico, então para dar mais firmeza ainda, e a vitamina C que ajuda na absorção de tudo isso daí. Então, ó, é um Verisol super, hiper, mega, plus, né? Que a gente trouxe para vocês. 100 gramas do produto a gente vai fazer a 150 reais. Um preço excelentíssimo e com diferencial incrível, que vocês não vão achar em lugar nenhum, só aqui na Artifarma. Verisol Plus, com mais 4 ativos, anti-envelhecimento, antioxidante, fortalecedor de unha e cabelo e rejuvenescedor. Hidratação de pele, né? Tudo isso num produto só para vocês.